Vamos com a Aparecidense, hein? Tá enrolada a situação ainda, indefinido o futuro da Aparecidense na Copa do Brasil. Com apenas oito pontos em oito jogos, a campanha da Aparecidense deixa a desejar no Goianão. Mas o assunto do momento é a anulação do jogo contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. A diretoria já recorreu. Nesse momento está na mão dos nossos advogados, do jurídico, jurídico da Aparecidense, jurídico da Federação Goiânia do Futebol, André Pita, todos nós, todos nós estamos empenhados. Só que a gente aqui já tomou uma decisão, a Aparecidense tem condições de recorrer ainda, três ações ainda, então tem muita água que vai passar debaixo da ponte. Mas isso aonde, Cocá? Olha, essas três ações é que, no caso, você entra até no STJD novamente. Então tem vários nomes lá, que eu não sei te falar aqui o nome, mas está a cargo, qualquer coisa, se a gente passa o contato do advogado, tudo para você esquecer, sabe? O primeiro pedido foi anular o julgamento. Primeiro, anular o julgamento. O segundo também, o Adalberto entrou pedindo anulação também porque ele não foi ouvido. A Federação Goiânia do Futebol também vai entrar, a Federação vai entrar também. Então tem muitos meios. Hoje o pessoal da OAB, de Aparecida, me ligou e eles estão já estudando e eles também querem entrar com a ação. E isso seria uma ação cível, né? Então vamos esperar. Eu pedi a eles que esperem um pouco, vamos ver. Mas a gente quer que o direito seja cumprido e que a Aparecida não seja aquele time que vem pagar qualquer coisa de errado. Porque eu acho que a gente está em cima da lei, estamos trabalhando em cima da lei, ganhamos o jogo. Então nunca voltou atrás e não seria dessa vez. A representatividade da OAB é enorme. Mas se apelar para um lado cível, a CBF acha ruim, a FIFA também, e aí vai sobrar para a Aparecidência. Esgota as instâncias na justiça esportiva. Se for o caso, vai até o Tribunal de Zurique, na Suíça. Mas na justiça comum... Mas não vai na comum, não. Quem peitar a CBF nesse sentido, vai se dar mal. Todos se deram mal, André. Lembra do Gama? O Gama acabou. Acabou o Gama. Teve mais algum, não teve? Que tentou também? Ah, eu acho que o Gama não acabou, não foi por causa disso, não. Outras coisas também. Mas partiu disso, né? Mas você lembra o problemão que foi? Foi, mas eu acredito que tem que buscar dentro da esfera esportiva mesmo. Até a FIFA, se for caso. Até porque você não tem tempo para buscar outras instâncias. Isso aí tem que ser definido o mais rápido possível. Então, a Aparecidência tem que tentar dentro da esfera esportiva. Dizer, como é que vocês comprovam que houve interferência externa? André, não é nem isso. A Aparecidência nem utiliza esse argumento no recurso. Ela utiliza a composição do julgamento, que foi totalmente irregular. O pleno é formado de nove integrantes, Humberto. Isso. Lá tinha uma maioria simples, seis. O presidente convocou três para participar. Para completar. Porque ele quis completar. E não eram nem suplentes do pleno. Eram integrantes de outras comissões disciplinares. Porque lá em Fortaleza estava acontecendo um congresso. E o presidente votou duas vezes. Ele não votou para desempatar, ele votou duas vezes também. O que prova que a coisa foi um pouco duvidosa, o resultado foi duvidoso, porque não teve unanimidade. Se tivesse, seria uma coisa mais complicada. Mas foi um empate e ele desempatou, né? Votou de novo, né? Votou duas vezes. Muito polêmica, né? Não, e tem o árbitro lá também. Eu acho subjetivo. Se eu fosse um auditor, eu não iria, de maneira alguma, anular o resultado, anular a partida, por causa de uma subjetividade. Não tem a prova. A única coisa que a gente tem de concreto lá é que o lance do gol da Ponte Preta estava impedido. E o árbitro foi lá, ué. O trio de arbitragem depois. Estava no julgamento. Porque eles são lá no Ceará. Eles perguntaram, falaram. E eles falaram, não teve nada, não. Não teve nada. Mas se comprova alguma irregularidade, a partir do momento que comprova, pune quem cometeu a irregularidade. Mas o resultado de campo é tão sagrado, né? Você tirava um precedente enorme. E aí, talvez... Eu acho complicado. Eu acho complicado. Imagina você, Evandro, ser um árbitro de Goiás. Aí você vai apitar um jogo lá, lá em Fortaleza. Aí, num lance desse, você vai acreditar no delegado lá de Fortaleza? Porque a partir do... Claro que... A partir do momento que se comprova que houve interferência, aí tem que ser eliminado do futebol. O árbitro, o trio de arbitragem e até o delegado da partida, no caso. O árbitro cearense. Ele deve ter visto o Adalberto Greco umas duas, três vezes na vida, no máximo. Ele vai acreditar no delegado de Goiás, um lance favorecendo um time goiano? Agora, a CBF não se pronunciou ainda. Não marcou nada. Não, a CBF vai esperar todas as instâncias. O jogo era amanhã. O Bragantino e a Aparecidense só suspender o jogo. Agora, se o STJD acatar o recurso, que a Aparecidense já deu entrada no recurso, eu acredito que ela vai reverter a situação. E se o julgamento for lá no Rio, que agora é no Rio, né? É, porque estava acontecendo um congresso lá em Fortaleza. Mas os auditores são os mesmos. Eles só estavam... Eles estavam em trânsito. Não, 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 mas todos eles fazem parte, né? Não pode ser uma pessoa qualquer. Não, eles fazem parte do tribunal, Evandro. O julgamento itinerante, né, que eles fazem lá. Mas era de uma comissão disciplinar e não do pleno. Isso. Esse é o... Pode ser julgado em outra comissão. Esse é o argumento da Aparecidense. O João Boas faz parte lá do STJD. Ele votou. Ele votou? Votou a favor... Aliás, são dois representantes aqui do Estado. Doutor João Bosco Luz e a doutora Arlete, que era advogada aqui do Sindicato dos Jogadores. E eles votaram contra a impugnação, a favor da manutenção do resultado. Mas o doutor João Bosco, por ser daqui, não seria... Porque me parece que tem essa situação. É, mas ele participou. Ele participou e votou. É, mas ele não tem nenhuma ligação com a Aparecidense. Não, mas... Pois é. Ele pode votar. É, não pode ser o Goiás, no caso. É, não pode do Goiás. Nos casos do Goiás, ele se mostra sempre impedido de... Impedido de... Ele mesmo se mostra impedido de poder votar. Em todo caso, vai dar uma enrolada aí na competição, né? Vai, vai dar uma enrolada. Vem um feriadão. Vai dar uma enrolada. No Rio, é dez dias de feriado. E depois se embola, tal, da rodada, né? Vai ficando pra trás. Não, mas mata rapidinho. Três dias mata. Joga numa quarta, joga num domingo e tá tudo certo.